No início, fui invitado a trabalhar nesse relatório sobre a governança, que é uma governança extremadamente complexa. Talvez o desafio mais grande é encontrar uma solução mais efetiva para a questão da governança. O acordo inicial é um acordo feito entre governo, empresas, com apoio de expertos, muito apoio técnico, mas sem a participação dos mais diretamente atingidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto